Fala pessoal! Dia 26 de janeiro, Santos comemora 472 anos. A programação de aniversário está repleta de eventos e inaugurações. Confira algumas. Na sexta, comemorações começam às 8 da manhã, com ato cívico no Monumento Brás Cubas, seguido de missa na Catedral e solenidade na Câmara Municipal. Tem a entrega de 133 apartamentos na Vila Santa Casa e as inaugurações da Escola Infantil Padre Francisco Leite e da Nova Casa do Educador da C. Ribeiro. Tem ainda lançamento de livro no Museu Pelé e apresentação da Orquestra Sinfônica no Teatro Coliseu. No sábado, acontece o Baile Oficial da Cidade, no Mendes Convention Center, com show do cantor Leonardo. No domingo, tem prova de natação na Praia do Imbaré. E às 8 da noite, novo show do cantor Leonardo. Desta vez, Nazareza Gonzaga. Parabéns para Santos e um ótimo final de semana para todos. Tchau!